O povo dirigente de Bafatá, de Oio, Caxéu, povo de Biombo, de Bulama, Bidjubu, com o setor autônomo de Bissau, com a gente não está a nós tudo. Não mantenha-se para tudo trabalhadores de Guiné-Bissau, para os dirigentes do país, não forças armadas, não polícias, não professores, não médicos e paramédicos. O povo dirigente de Bafatá, de Bafatá, de Bafatá, de Bafatá, de Bafatá, de Bafatá, ovo na Santa Novas, sete horas na crioulo, oito horas na portuguesa, elas tudo sob coordenação de mim. Agora chamo de Rahman Tulem. A começada do nosso trabalho, de Rahman Kondé, saná tantíssimos novilhados, cada hora. Não mantenha-se para o povo de Kitafi, de Kubucaré, aqueles que moram na Pampaire, na bosque de Cangon, aqueles que de Canfac, de nosso irmão Denise Biaia. Saudações matinais para o povo de Buruntuma. Não está junto. Na não mistira de aos, na notícia manda dela de conversa, sinta o gosto a não jornal, povo tira fala a partir de tabancas, a manifestação descontentamento. Sobre como é a situação na Bahia. Não está preocupado com a repercussão de uma certa medida que o tomado. Sebe ouro quando é tomar medida. O tempo que os estudadores fazem. Não está misturando para o piato do ouro, para que a minha parte se comece, não está parecido ali para lá também ensinar a gente a maneira de estar. Não. É aquilo que eu trabalho. A nós é o único que o Kingo não está assim na maneira de estar e não filho, não, pai. Mas ali não está tíssimo ponto de vista. Às vezes não está evitando de emitir opinião para a via de interpretação que está lá fora. Mas o Kingo não fala a voz, vou ter a certeza absoluta como se vou cá ouvir. Vou não olhar. Não vou cá servir para ver que é mais assim, sempre. Bom, ontem recebi comunicação de um homem grande, que lembra como é que é que é que é uma banca longínqua mesmo, na conta de sabor que está na sofrida, que é na sentir, efeitos de medida tomada para o governo. Estrada mal. Não lhe explica a voz, ele gosta. Mas nós tomamos a atenção ali na primeira hora, como é efeitos colaterais, desmedida, podem ser de um bom na metade do povo, depois. Mas a euforia tomou a conta de alma de gente. Viva o gocistão, atenção. Nem sempre. Turbada Kutindi. Nem sempre. E está chuva. Aí vem só, vento só, seis horas e viva, cinco minutos. A sabalina busca o registro do homem grande. Coliga. Eu ia me preferir. Põe-bosta para o povo, que é o homem grande da fora. Mas dentro do instante, não põe-bosta. Bom, a gente está curioso, mas aquilo é que é? Não, não põe-lhe explica a gente. Mas para cá, vim falar-me, que o inventa, era que mandava a busca só um pão pui. Pão, gente, ouve que é o homem grande da fora. Desculpando, o tempo que é muito famoso é o tempo. Quando é vez, corra esta complica. É o homem grande. Costuma-te ligar sempre. É quem não disse que se fosse, é o nome de tabanca, mas se chegar na tabanca, na zona, na região, tudo para um contador-se. Não, não vou voltar ao assunto. Agora, o que é que não falou-se? Efeitos de medidas tomadas para o governo. Efeitos colaterais, de certas medidas. Às vezes, está complicado. Medida de baixa a russo, 17.500. Para nós tudo. Não gaba. A bem pessoalmente, em conta como é bom. Por quê? Porque o bolso de família dá para ter perto de um bocado. Bom, se fosse tudo a russo, também seria mais melhorinha. Bom, mas não é. E só que minha elença é 100% partido. Agora. Que problema. Eu me garante falando com uma... Ela botar banho para pedir o governo. Pai, o que é que é para fazer junto dos comerciantes para facilitar as vidas? O que é que se não passa, Gosse? E se não passa com uma... O que é que eu falava de Romano? Antes de preço baixa. Mané que é baixa assim. Minho hora de deixar banho 22.500, eu estou a comprar banho. Para ir lá, sobre a faixa. Se você tem conta de 7 kg, você pode comprar 7 kg. Se você tem conta de 20 kg, você pode comprar 20 kg. Se 1 kg, você pode comprar 1 kg. Eu falo, mas 10 kg é preço repartido. Gosse, a boca, você pode comprar 3 kg para a família para comer. Boca tocha. Boca 10 kg para a noite. Boca 15 kg para a noite. Tudo de gente é obrigado a comprar um saco. E que é tudo de gente para comprar um saco da rosa. Olha lá. O meu lado é de Quina. Que está banho na zona de Tite. E falando com uma... Manda minha filha, homem que ela dá para pegar por volta de 4, e tal. Atenção. E que qualquer homem que ela é responsável lá, na que tabanca. Não chega o nome de tabanca. Não chega o nome de tabanca. E fala, manda minha filha, e vai ter... e ter um tabanca que eu falo lá, do Buba, lá perto. Desde para amanhã. O papai de Vecino está conseguindo 3 kg para a família poder comer. Aosco amanhã. E fala, ele bagouça, e fala, é que você está banhando. E fala, não vou lá, vai para a pera na feira, na taberna. Estou com boca sucuma. É que ela bindeu menos com um saco. Então, a gente está passando fome. E fala, a Dormari, esse grito de socorro. Não está na passando fome. Esse que eu falo, você tem hora, ele não está na do comer. Para quê? Que ele é tal medida, que ele é tal efeitos colaterais de medidas. Comerciantes na face com a... Tudo a Rússia desaparece. Nenhum som cá está. A Rússia quer ter... E Kiko falava, 17,500. 100% do partido. Quebrado. Bom, o que é que não passa? A Rússia tem que acabar rápido, porque a gente se vende aqui outro arroz, que até vende 20 e tal, 20 e tal. Mas eu não corro o que é isso. A mim fala, a gente também miste ou já. Minha arroz com custo para comprar 23,500. Que é arroz de pão, ou como é que? Aquilo é que custo vai estar comendo. Com tudo e a família na casa. Mas ali tem para um cara ou já. Não tem sido obrigado a inventar cada tipo de comer. O que é que é fácil? Tudo arroz guardado na rua assim. O cara vai soltar na força, eu vou ter que vender outro arroz. Tudo pega para vender 17,500. E agora com o bairro, para comprar 5 quilos, a nossa coitada, esse filho coitado. O cara vai vender 5 quilos, descansar. Então, eu vou poder imaginar, um homem grande, nesse morante, na tabanca, longe de cidade. hora que ele entra para amanhã, de comer catempo, a família, moeda de 7,000 que tem, e desse filho, vai comprar no arroz, para a família vir comer. e o pessoal, e o filho, vai comprar no arroz, a família vir comer, vamos buscar no arroz. E tem esperança entre família, como quando a arroz, há bingo. Fulano, o Suleman vai buscar no arroz, ou Alu vai buscar no arroz. Alu vai buscar no arroz. ele fica até de tarde, e fala, nao banca é que a seta bindi maruz kata na itema e fala que me gara bindi sou saco kere bindi busibir choc busibir calor kina da busibir dur kina sinta na bocaten mousson camarada abocaten mousson porque abona vivi na melamela aboa ministro nada que faltou na bocasa abota kume kilkume kume abocaten nin mousson ma nin piquimino sim pa sebi kuma kata banca povo ta sufuri ora kibay kasei 300 frampa a cumpra mei kilo e ka konsegi inerriba kasekate nane desifijo bocaten mousson de kidou na bocaten kile kame na sinta kile kame na sinta kile kame na sinta kile kaseeta kena rula na nye kabeza na lembra durso sofrimento kua nha famila nha povo leva nha diante o chame ma pequenino pra mim no miquina nem momento kume na sinta a bocaten mousson bo ranger a solução muito rapidamente para que o povo sofrumare kese bo negociar com comerciantes esse que a força que tem polícia atrás de ninguém nenhum comerciante não tem conversa atrás de comerciante subim kiasa ombro se diante bocaten mousson porque ele está vindo de arroz a bocata faze nada a bocata para o fim de mês dinheiro do povo para o ganhar dinheiro para o vida comerciante que tem se a russa ele vai comprar depois o chame tinsil bocata na taxa se paga tudo entende a serma assim bocata pude impedir o bindi na preço equilíbrio de bindi povo que não paga a culpa o que o povo tem a ver com medidas bocata enquanto o governo vou tomar medidas para eu ter entendimento com comerciantes é a russa bocata em 17.500 tudo bem mas a russa que eles é pagar o bai vou poder falar para mim em 17.500 vou dar o dinheiro vou tornar a diferença gente não insistir em ganhar gente com números outro hora não está preguiça seguir coisas mas se não seguir não está hoje não vou ter a fim não está hoje ali a interação que está de verdade vou sentar com comerciantes estatalistas vou negociar vou resolver vou fazer plano como é o bindi que quer ter e bindi que outro vou falar para o bindi acabou de brigar ninguém com preço de quilo grosso tem que retener outro preço não existe cá tem povo não paga o caro vamos coitarem também com 7.000 para comprar alguns quilos para a família comer e cá pude comer para ver cada pedido é assim e tem que comprar saco anda todo dinheiro para comprar saco na banca bota é pá é que mandar às vezes e era bom para alguém ser do primeiro ministro ou para ser do ministro e preciso para ir para ir aprender certo coquilis coquilis cancer do povo e preciso saber como o povo está vivi ou sobrevivi se que aquilo porque a boca está sentindo duro e ele não sente nada caro problema que vai fer caro é que vai comprar os bom tempo cessa bom de povo povra passa cancela na buscação de homem garante com o jale sem co jale não 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 considero que está na guitarra está na luta para recuperar o resisto de homem grande infelizmente o canal já chamam com o número que nunca tenha resistado mas é no brano empeça na liga se vi como é nas zonas de Kina nas zonas de Titi porque falam como manda seu filho Titi te vai buscar arroz e que vai arroz não pobre sete mil que tem sete para comprar dois três quilos e falam que era para comer a arroz amanhã e que o arroz que tem e tem só saco e que nós todos podem comprar saco de arroz agora a comunidade toma medida de gênero você tem problema agora comerciante não problema é seguinte para que ele entende problema de comerciante antes de governo tomar medida 10 ruta de mamé de medida interessante de rentar arroz em elém para 17 mil e quinhentos outros falaram arroz estava na vinte e oito mil e quinhentos nunca arroz vendido vinte e oito e quinhentos mentira vinte e e dois e tal que outro arroz baguloso estava na vinte e três e quinhentos caminhentos compras sempre bom antes do governo orienté arroz é preço oito comerciantes cumpra bagar arroz e paga tudo taxas necessárias e contabilizar todo para passar valor que o governo calcular arroz goce problema e cal a min comerciante cal miembros de governo bota per aqui que não compras não vinde que ele não caba é outro dia não também vinde ele aqui presto ou então bota pagando diferença daquilo que não pagava já de taxa de imposto porque agora se ele compra arroz espera só se nem se compra 18 mil todo que não chega a nas armas e na taberna tudo que que paga no caminho ele se descontar que lá que daqui 18 vai para 19 500 ou 20 mas a me assume aquilo diferença aliás ele falou ali todo o tempo para recompensar mas tem nem comerciante que fala num nome é dan dinheiro de diferença o povo não paga o carro pagava bem falado que não só saco e e noz da tabanca coitado minha parente se cria tudo por comprar um saco da roça você me canto voltas com duro de morar se dá fazer 20 mil não 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 só não se entrar no gabinete ministro eu tenho noção de que o povo está sofrer eu tenho todo tipo de militação porque eu não consegui dur que eles é ter eu consegui dur que o povo está sofrer para comer para me ensinar para curar se não 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 é urgente para saúde hospital perto de povo eu não é urgente todo me dira para facilitar povo para o tj de comer a boca passa for me vou tenei bon dia de bo vo tenei parce que como ele condamna mas ele fala ele fala ele fala ele chefe da banca ele ele chefe da banca ele 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 que toda população da banca da banca ele na pasa mesmo que um pânico total eu falava que não contava assim a minha chefe de taranca se a minha não sofrer, eu vou agora outro portanto, eu preciso facilitar a vida do povo, está bem? a minha única curação o governo pode ser um balanço de negócios só comerciantes, peraí tem nenhum outro é retalistas, peraí tem nenhum outro é poder facilitar um outro o negócio da russa, o povo pode comer aquilo é que é importante, está bem? se alguém fala, não sofre fome nada que está tendo alma mas infelizmente eu tenho noção eu vou saber sobretudo esses que não já passam na motel esses que a minha senhora nunca podem falar nada que casta bem na parte do governo se eu digo o governo eu digo o belgão, eu não digo ninguém não é um povo que não é um povo que não é um povo que preocupa está na papia de chamada que recebeu de tabanca alguém garante falando de fome só uma boca tem noção vou ouvir da sua rapica palma o trade de governo boca está direito vou pegar a boca a mesa boca tem noção boca passa cancer nunca nunca vou fermentir nunca vou ficar no prato de comida nada capudo cada que embala só uma malgueta só para poder sentir boca na yard vou comer nunca vou comer terafe boca tem noção de que está falando de fome hora que dinda para ver coisa sério hora que não tem nada de falar cada boca porque manga dela está ali também e só vem a nossa só para se você tem noção de que é que é cancer você tem noção de que é que a família é dividida para a sininho de mandioca para aquele que mocha de dinheiro eu não sei como hora que o povo não fala de fome sangue está rapiado boca tem culpa boca sabe nada boca está a vida da papia de povo eu penso mas não tem tempo de falar e ministro não governa não quer não importa de governo não importa de povo não está respeito ao governo não respeito ao governante porque educação é sim quem quer chefe não está respeitando só só concordo que ele sai só perto dele boca purista na garganta à toa boca tem noção de que é que entra na papela na papela e cancela o povo não passa a papela vem contar de coisa de atacar o governo cal o governo a minha aluna tem tempo de atacar o governo não quer não atacar ninguém não dá conta só o que é que tem vou calmar vou concentrar no bocado está bem o ministro apoia o primeiro ministro o ministro apoia o governo o ministro apoia o partido o contato o cancer que o povo não passa para resolver o que é que o governo não tem a banca e tudo não gostaria será para o decantar o filho não sai que conversa de problemas de povo na tabanca e infelizmente e infelizmente e que tudo gente que sensível com o problema de povo mas também é falar na crioulo galinha pendalada o que é sebe esse caminho longe você vê menino que landa na praça de Bissau se caminhos que consiga Bissau terra branco terra branco Bissau vou ter noção de que aqui o cancer o povo está levando na tabanca vou saber como o povo está vivendo e sobrevindo na tabanca se botané noção de que lá ora que o assunto e tem a ver com o povo sobretudo se não é papiado de fome burriação de milicípio outro ma ora que boia alguém não é papiado de canção que o povo não passa outro o frontarosto não se não critica o governo do sucesso na cabeça de quem alguém ou cabeça gastada de trito esbro ou nunca passa cancer meu irmão a nós não está para ver esta banca porque eu não conheço esta banca não para dizer esta banca não quer ser esta banca não é educado lá escola acontece no praça se só o mancê ele permanecer de noite não consiga rotina do povo que está vivendo na tabanca sem cancer não se permanecer madrugada sem ser de mesquita três horas que não nada ninguém está contando sobre o cancer do povo que não acontece infelizmente infelizmente porque está tocando tudo tabancas de guinacubai tudo gente população contente para que quinhelém quebrado chegar 17 quilos tudo correto está bom agora efeitos de quilo e que ela gosta que será com que gente porta na tabanca a ou você usa o saco que pode comprar porque tem dinheiro para comprar 5 quilos porque sustentou a cabeça que pode comprar 5 quilos porque está bem do do bom é esse que não pensa como governa e tem solução para o povo solução não tem não pensa como o comércio deve estar na pensa que pode ser solução para essa questão essa questão é um facto está na conta está na vivida está vivida na tabanca é preciso de problema que tem bom e tem outras informações como na marca dia na marca guiné de sal na melhor com problema e fome de tabanca e da planta musiquinha amin tenei de tudo na tabanca bota compreende tudo na tabanca do o casa treis o braço para o menino bonito Cavalheiro Balde Na Kopenhaga Aja Geneba Kassang Majabi Aja Baitulai Obrigado Nessa junto Aja Tumbulu Mané Na Avenida Undade Africana Presidente Umaru Sisoko Embalou Esta Na Alemanha Na capital Berlin Na participar Na Um Encontro Mundial Organizado para Santo Egídio Na Ceremonia Inaugural Presidente Umaru Usa de palavra Naquele evento Para um contavos A minha ontem contente Com a mensagem com a Bilema Na verdade Na verdade Em que a companhia A Ceremonia A Ceremonia A Ceremonia A Ceremonia O mundo Aos E guerras que tem Na casa particular de Guiné-Bissau O Presidente da República Enalte-se E engrande-se Feitos de Santo Egídio Na Guiné-Bissau Na Guiné-Bissau O problema Antes E pediu um minuto de silêncio Para vítimas de terremotos Na Marocos Tudo de interprodê E em grande estilo Final Final Discurso Do Presidente E está satisfeito Para que ele com ouve E para ter Nenhum discurso E usar Língua francesa Para discursar Naquele ato Mas no Jornal De Sete Não houve Cobertura De Tradução Na língua italiana Não Espera Render A solução Para ter Discurso Na voz Do Presidente Na língua francesa Que é vazio Foi um discurso Marcante Por acaso Esse evento Ele termina amanhã Dia 12 Dia 12 E que é dia 12 Que o Jornal Ajuda ali na Bissau À 11 Ah O cara Não tem bilhete agora A mim não pensa em 12 Mas é um problema A mim não fica Por ficar A minha sobrinha Na jogada A minha sobrinha Não tem a sobrinha Se está jogando Na seleção Moro Como é que está Chamando Moro Que outro nome Morreto Morreto A minha sobrinha Na jogada Não tem a jogada Se jogou Então é estilo Suma mim Fica Suma Finabá Finabá Está jogando na linha Você vai ver Finabá está jogando na linha Lá do esquerdo É só na linha Corre Que está correndo Finabá Sala E Tempo Você fala Que não é Corre Finabá É 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 O campo O campo Bagabo Bom Corredor Bom Mas Morreto Só é Exitiu Está jogando na metade De campo Morreto Está para A adversária Morreto Ele joga sempre Quem que Nunca Ouve Ele joga Ao vivo Se que é Na canal Televisão Com Júbio Na Guitem É Deu Júbio Sentido Ticil Para Na Salação E Outro Minha Sobrinho De Pito Também Se chama Morreto Dabai Djubi Carlos Mané Mouora Kanda Pujer E Bakari Pape Ali Pape Mané Pape Di Hermon Magarande Non Hermon Magarande Carli Tushman Ku Magarande Diki Sa Vuerua Braima Sim Claro Braima Ki De Non Geração E Bim Pape Ki Bakari Mané É só Fazer O Exercício Equipo Adversaria Porque Jurtuz Tinha Nacan Tinha Lugar Garantido Nabai Pabai Jubi Carlos Mané Nha Sobrinho Com Mais Rapaziadas Que Estão Lá Pabai Jubi Com A Ligação Está Entre Dua Ruz Nabai Jubi Portanto Cal Que A Prendi Já Com Kande Jubo Jubo A Líder Correa Para A Seleção Nacional De Guiné Visão Minha Seleção Nacional Está Indicado Para Buscar Está Nacional 24 de Setembro É Último Tempo Está Muito Companhia De Esporto Suma Esporting Está Muito Bem Na Portugal Muito Bem De Benfica De Porto Tudo Alguém Não Olhe Lá Ná Ná Outro Lá Suma Esporting Está Muito Bem De Mal Fica De Porto Porto Tanto Não Está Tranquilo Em relação A Futebol Não Tem Nenhum Problema E Cristiano Ronaldo Está Me Dá Cartão Amarelo No Jogo Passado Mas Ele É Treinador Antes Cristiano Ronaldo O Má Prigo Ele Está Banco Ele Como Treinador É Para Não Estar Tranquilo O O Cristiano Ronaldo En Conta O Tem Esporting Ele Joga Bem Na Portugal O Resto Não Me Interessa Não É Fica Só Para Viver Jurtu Não É O É Sala Danga Portanga Bata Esportes Que Tem Esporting E Clube De Portugal É Pronto Então É Tudo Caminhos Aos Indicado Para Buscar É Primo De Grande Esporting Sala Angolino É De Um Benfica Que É O Benfica Não É O Único Cosa Comune Na Vida Minha Irmã Diz Que Fazia Um Complô Contra Minha Lisboa É Lampong Ele É Estado Estado De Luz É Mostrando Camisonas Brumês Para Fazer Que 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 É Ismael Que Vim De Londres Vim Na Lisboa É Lampong Ele É Estado De Luz É Isso É Isso Isso É Pronto Aquela Que Só Fica Sábio O Restoramento Está Bem Quinhas Portugues Vem O Guinébissau Está Tranquilo Não Está Em paz Não Está Drito A boxa Lá Fora Não Não Está Drito Ainda Estamos Bem Mas Está Bem Não Está Tranquilo O Problema Tem Apenas Na Função Pública Na Administração Pública Porque Há Uma Pressão Enorme De Tiradinte 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 Tocando Aqueles Que Efetivos De Ministérios Então Falha Se Há Comitido Tio Não Está Drito Noite Exibição Está Sereno Está Calmo De Quando Vês Botou Já Vá Lá Grupos De Polícias Líquias Controlam Rúas O que É Normal Estados Unidos América Está Caramétrico E Andando Com Polícia Ferreiro Bem Armado Para Controlar Malfeitores Portanto A Polícia Com Militares Controla Rúas Têm Conta Com Malfeitores Aqueles Que Cabeça Suce Pensa Faz Mal Na Terra Controlar A Poucos Portanto Terra Está Drito Ferreiro Bandente Com Pouvo Na Pouventa Norma Acabou Pouco Para Saber Tristeza Que Não Tenho Único E Que Aconte Na Marrocos Porque Não Tenho Filhos Que Nas Na Terra Minha Sobrinha Está Lá Para Deus Livrando De Tudo Filha De António E Sobrinha Acho Que É Sona Margarane E Mandava A Vó De Assusto Que Estana Passa Graças A Deus Falar No Tele Como Tudo Filhos Estar Direito Aqui Lá Para De Toda Direito Bom A Falta Seis Minutos Posibu Pera Dante Seis Pabia Ngo A De Fikisa Ligar A Kina Ving Kese Man Char Amin Nging Nga Tocante Nga Mis Jus Con Nging Nga Osa Seis Haga Mas Sporting I Mai Hori Katendus